Lembra que nós trouxemos ontem uma operação aqui da polícia contra o tráfico de drogas? Tem imagem do dinheiro lá, rapaz? Eu fiquei assustado com a quantidade de dinheiro que eles aprenderam. Não é essa não, Diegão. O Rafa Sanches que mandou essa foto no grupo, vai estar na reportagem. Eles aprenderam meio milhão de reais. Nota? Grana, tá? Grana. Aprenderam armas, aprenderam drogas, aprenderam celulares. Operação da polícia civil pra prender os traficantes. Rapaz, como é que o tráfico de drogas dá dinheiro? O tanto de viciado que nós temos não tá escrito. Vão ver a reportagem 1.040, deixa a tela. Quase 500 mil reais e mais de 8 mil dólares em dinheiro vivo. Esse montante é parte do que foi apreendido em uma operação da polícia civil de Cambé. Houve informação de campo por parte da polícia militar, assim como foi feito todo o levantamento pela polícia civil, referente a possíveis alvos, a maneira como eles estavam agindo. E na data de hoje foram dados os cumprimentos. Houve a participação de 30 policiais, 15 policiais civis, 15 policiais militares. Tivemos o acompanhamento do setor especializado do DENARC, setor de investigação da delegacia de Cambé e também dos policiais militares. A investigação da polícia civil contra esse grupo de tráfico de drogas já durava meses. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, todos aqui na cidade de Cambé. Em uma das casas onde foi cumprido o mandado, na rua Júlia Maria da Costa, no Jardim Silvino, um homem teria reagido. Ele foi baleado e morreu no local. Na residência, foi apreendido um roteador, dois celulares e uma arma de fogo. No local não foram encontradas substâncias ali em quantidade relevante, né, para uma situação flagrancial. Porém, foram coletados outros materiais que agora serão devidamente analisados, para que posteriormente possamos tomar a conclusão correta do que de fato seriam as suas ações, enfim, se ele realmente estava ou não associado a essa situação que está em investigação. Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Foram apreendidas com eles uma arma, porções de maconha e cocaína. Apresentamos a materialidade, houve materialidade apreendida, né, e outros materiais que agora interessam ao deslinde da investigação. Temos um inquérito policial em curso, usaremos o prazo previsto, né, e faremos todos os trabalhos de inteligência agora de análise para realmente chegar à conclusão dos fatos que nós foram denunciados e verificar se realmente eles estão ocorrendo. Tivemos indícios e agora vamos tentar reforçar essa investigação. Nossa, é muita grana, hein? Olha só a quantidade de dinheiro apreendido, hein? Tudo notinha, gente, 50 de 100 reais, 8 mil dólares também. É o dinheiro que movimenta a pessoa que usa droga. O cara que usa droga fala, ah, eu curto, né, é para dar um barato, é para desestressar, é para fugir da realidade. São pessoas que estão ajudando a financiar a violência. Da mesma forma que o receptador que compra produtos furtados financia toda a violência que nós temos em Lombino, o usuário de droga faz a mesma coisa. A mesma coisa, o teu prazer financia a quantidade de crimes que a gente vê por aí.